Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a receitinha de hoje é muito especial e ela me foi pedida por um amigo muito querido, tá? Então eu vou preparar um macarrão à parisiense, gente. O nome parece difícil? Mas o macarrão não é não, tá? É super simples de fazer. A gente vai começar essa receita por dar uma douradinha no presunto. Eu comprei esse presunto fatiado e depois cortei ele em tirinhas, mas você vai cortar da maneira que você mais gostar, tá? Então pra essa receita a gente vai precisar de 350 gramas de presunto fatiadinho, vamos precisar também da manteiga ou a margarina, uma latinha de ervilha, meia latinha de milho, vamos precisar de farinha de trigo, um copo de requeijão, uma caixinha de creme de leite, temperos alho e cebola, vamos precisar também de azeite e claro o nosso macarrão. Eu escolhi o pene, mas você faça aí o macarrão que você quiser, tá? O formatinho de macarrão que você quiser e mais gostar, tá? Bom pessoal, eu vou começar essa receita por dar uma fritadinha, uma douradinha aqui, ó, no nosso presunto. Eu não gosto de colocar ele assim, tá? Então eu vou colocar uma pontinha de colher de manteiga ou a margarina aqui na panela e vou deixar derreter. Manteiga derreteu, agora a gente já vai vir e vai colocar então o presunto. Já reserva o vasilhinho que você deixou o presunto, porque depois a gente vai tirar ele daqui e vai voltar lá para o vasilho e vai reservar ele, tá? Aqui a gente só vai dar mesmo aquela fritadinha, né? Aquela refogadinha no presunto. Pronto pessoal, começou a querer fritar. É sinal de que a água já secou. Então agora a gente vai tirar esse presunto aqui dessa panela e vai reservar. Eu já coloquei aqui duas colheres de sopa de manteiga, vou deixar derreter. Pra duas colheres de sopa de manteiga, a gente vai utilizar duas colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Já vou colocar aqui a farinha de trigo, duas colheres de sopa. Ó, é colher de sopa de mãe, tá gente? Ó. E agora então é só deixar a farinha cozinhar, fritar bem. E aí como eu sempre falo, né gente, aqui no canal, quando levantar aquele cheirinho amendoado da farinha, já está perfeito, tá? Ela já não vai mais ficar com aquele gosto de farinha no molho. Olha só como não empelota. Aqui também eu já vou acrescentar a cebola. E também já vou acrescentar uma pitadinha do alho. Mais ou menos aí uma meia colher, tá? Vamos deixar dar aquela refogadinha. Sempre mexendo pra farinha não queimar. Aqui também a gente já vai vir com noz moscada e vai dar uma raladinha, tá? É só pra dar um gostinho mesmo, ó. Mas esse temperinho faz toda a diferença aqui no molho, tá? Tudo bem refogadinho. A gente já vai vir então com o leite. E o leite a gente vai colocar... Vou colocar aqui, ó, mais ou menos uns 600ml de leite. O leite a gente vai colocar e vai deixar na espessura que quiser, tá? Se o molho tiver ficado muito grossinho e você quiser ele mais ralinho, então é só colocar mais um pouquinho de leite. Lembrando que aqui também ainda vai o requeijão cremoso e o creme de leite, tá? Agora aqui não pode parar de mexer, porque a farinha vai dar uma engrossada aqui no leite e a gente não pode parar de mexer. Nessa hora aqui também, pessoal, que já engrossou, a gente vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. Vamos acrescentar também o requeijão cremoso. Agora a gente vai mexer, misturar tudo junto, misturado. Olha só que creme bonito que fica. Feito isso, a gente já vai vir também com as ervilhas e o milho. Vamos vir também com o cheiro verde. E vamos colocar aqui também o presunto. Agora é só misturar tudo bem misturadinho. E o nosso molho, a parisiense, já está prontinho, gente. Aí agora a gente experimenta o sal e já vai reservar o molho aqui para quando o nosso macarrão já estiver cozidinho. Bora lá então? Agora com o nosso molho pronto, a gente vai então cozinhar o nosso pene, tá? E aqui na embalagem está falando que de 5 a 7 minutos a massa já fica cozida. Eu sempre deixo um pouquinho menos, porque depois o macarrão ele continua cozinhando, tá? Então aqui na panela eu coloquei um pouquinho de sal grosso. E já vou acrescentar aqui uma água fervente, porque assim acelera aí o processo do cozimento do macarrão, tá? Começou a ferver, a gente já vai colocar a massa aqui na água. Pronto, e o nosso macarrão já cozinhou. Agora aqui eu gosto sempre de dar uma jogadinha assim, ó, de azeite. E dar uma misturadinha, porque isso vai fazer com que a massa não fique toda colada uma na outra, tá? E aqui agora é só misturar todo mundo junto e misturado. E depois levar para uma travessa. E já vai estar tudo prontinho, gente, ó. Olha que delícia esse macarrão à parisiense. Eu vou colocar ele numa travessa, e aí quando já estiver lá na mesa, eu volto aqui com vocês. Pronto, e o nosso macarrão à parisiense já ficou prontinho aqui, ó. Já coloquei na minha travessa. Aqui então agora, a gente já vem com um pouquinho, ó, de cebolinha. Cebolinha, só para fazer uma frescura, ó. E deixar tudo muito mais gostoso, né, gente? Ó, que delícia. Aqui também a gente já vai vir com o queijo parmesão ralado. Olha só que delícia e que super fácil de fazer, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de macarrão penne à parisiense. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho